Olá, esse é o Harmonizadum, hoje com petróleo e ravioli de cacau recheado com chicote branco com caldo de frutos vermelhos. A petróleo é uma cerveja bem extrema, torrada, lupulada e com alto teor alcoólico, mas o cacau traz um balanço para ela. A massa é feita com cacau e no recheio, além do chicote branco, leva cream cheese para dar mais cremosidade. A calda é feita de amora, framboesa e morango. A acidez das frutas vermelhas faz o contraste com o doce da cerveja. Prove e nos conte o que achou. Até a próxima!